A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão conosco neste momento lindo e impactante estamos iniciando o café da manhã com Deus e o encontro com o Senhor através deste devocional e o tema de hoje vida vitoriosa leitura bíblica segunda de Samuel capítulo 8 versículos 1 a 14 e o versículo para a leitura no dia de hoje está em primeira de Pedro capítulo 5 versículo 8 e a palavra diz estejam alertas e vigiem o diabo inimigo de vocês anda ao redor como leão rogindo e procurando a quem possa devorar aleluia e glórias a Deus glórias a Deus glórias a Deus meu irmão e minha irmã creio que o copo de café esteja bem quentinho não é verdade sair naquela fumaça mas aproveita a oportunidade pega um bloco de anotação caneta ou lápis a bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria aproveitando ainda mais a oportunidade compartilhe o nosso trabalho diário se inscrevendo em nosso canal ativando as notificações nos recomendem compartilhe ao máximo nas suas redes sociais nos grupos do whatsapp da sua família dos seus amigos e a comunidade no qual reside vida vitoriosa preste atenção o reinado de Davi em Israel foi pautado por muitas guerras vitórias e conquistas ele e seu exército derrotaram Felisteu Moabitas é interessante a informação do relato bíblico de que Davi consagrou a Deus as riquezas e bens que havia acumulado ao despojar essas nações derrotadas dessa forma deixava claro que atribuía ao senhor o mérito por suas vitórias outro ponto a destacar é a sua providência em estabelecer guarnições militares em pontos estratégicos do reino desta forma diz o relato bíblico o senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia versículo 14 lembrando que a leitura bíblica de hoje está em segunda de Samuel capítulo 8 versículos 1 a 14 voltando assim como o rei Davi teve de enfrentar vários inimigos em torno do seu reino o cristão não está imune aos ataques do seu adversário o diabo este deseja a todo custo afastado de Deus e rodeia os perseguidores de Jesus o tempo todo procurando uma oportunidade para atacar para que não sejamos derrotados nesta luta a palavra de Deus recomenda resistam ao diabo permanecendo firmes na fé primeira de Pedro capítulo 5 versículo 9 da mesma forma como Davi estabeleceu guarnições militares em locais estratégicos do reino é bom estar sempre atento aos nossos pontos fracos cada um de nós tem os seus e é importante conhecê-los a leitura diária da bíblia ajuda a detectá-los e fornece armas para reforçar a defesa nas áreas em seguida dar ao senhor o devido mérito por cada vitória que obtemos sobre a tentação de fazer nossa própria vontade nos ajuda a manter o foco em quem realmente tem poder para derrotar o inimigo Jesus Cristo consagrar a vida ao senhor como Davi fez com os seus despojos de guerra significa submeter-lhe nossos desejos planos e decisões se você fizer isso poderá experimentar como Davi que o senhor lhe dará vitórias onde quer que for aleluia por isso vamos falar com Deus pai amado bendito senhor meu Deus e meu pai Jesus Cristo na sua presença pai entregamos todas as nossas ansiedades e frustrações nosso medo a nossa debilidade a nossa família a nossa vida espiritual a nossa vida financeira a nossa família a nossa relação com a família nossos pensamentos negativistas a nossa prostração em suas mãos não queremos ter medo de nossos inimigos que estão ao nosso redor pai porque eu sei de verdade que o senhor nos protege 24 horas 24 horas por dia intercedendo por nós nos livrando do laço do passareiro no dia de hoje pai nos conceda a visão para podermos andar segundo a sua vontade abre os nossos olhos para que possamos sustentar as nossas famílias pai de forma digna de forma honesta eu estou aqui pai clamando a ti que tenham que que venhamos a ter uma vida mais vitoriosa porque nós já temos a vitória diariamente o milagre da vida amanheceu respirar as provisões do dia o milagre da vida proteção divina pai queremos ter uma vida vitoriosa contra o nosso medo contra as nossas enfermidades contra contra os nossos inimigos que nos perseguem nos ameaçando 24 horas por dia pai queremos ter uma vida vitoriosa para dar um bom sustento para os nossos filhos um lar agradável por direito por herança pai estamos aqui pedindo de forma digna uma vida vitoriosa no nosso trabalho nas nossas atividades nos ensinos bíblicos nos devocionais nas mensagens diárias queremos ficar cada vez mais firme ter mais comunhão para contigo estar sempre na sua presença desejo pai e busco vida vitoriosa por aqueles que estão lutando contra o câncer contra AIDS contra o vírus da HIV depressão transtorno de ansiedade síndrome do pânico diabetes fazendo a hemodiálise radioquimioterapia pelas crianças enfermas perseguidas amolestadas as mulheres violentadas uma vida vitoriosa para cada um deles pai pelos anciãos que foram abandonados abrigos moradores de rua animais abandonado abandonados perdão pai os encarcerados que reconheceram seus erros e pecados estão lutando contra o mal 24 horas por dia pai desta mulher que é perseguida na sua comunidade desta mulher traída deste homem alcoólatra deste homem que foi posto para fora do seu lar porque encontra-se doente falido abatido desempregado que hoje cada um de nós venhamos a ter uma vida vitoriosa em nome e na autoridade de Jesus ore agradecendo ao texto para todos sempre amém e graças a Deus graças a Deus graças a Deus e eu finalizo com esta mensagem não é preciso ter medo do inimigo quando se está ao lado de Deus basta ficar firme a vontade do Senhor não existe compartilhe esta mensagem deixe seu like seu comentário se inscreve nosso canal ativa as notificações nos recomenda e compartilhe o máximo até o próximo encontro em nome de Jesus Amém o Amém.